Fala galera, beleza? Eu sou o Rafa Pereira, vocês estão aqui no Rede Rafa's. E hoje é dia de falar sobre obras do Benedito Rui Barbosa. Ele é um autor de vários clássicos, vários sucessos aí na TV brasileira. Todo mundo conhece ele, todo mundo conhece o seu estilo de novela. Agora no horário das nove estamos vendo, estamos contemplando na verdade o tão esperado remake de Pantanal que tá sendo mega elogiado, tá repercutindo pra cima e pra baixo, todo mundo tá comentando e tá aí fazendo um grande sucesso. E recentemente saiu a notícia, o boato de que a Globo está planejando fazer remakes de outras obras do Benedito Rui Barbosa pro horário das nove. Será que vem aí? No ar, mais um campeão de audiência. Antes de começar nosso bate-papo, aquele recadinho de sempre. Se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui no canal e ativa o sininho pra receber todas as notificações. E caso você já seja inscrito, dá uma conferida, vê se o sininho tá ativado em todos pra você não perder nada do que rolar aqui no Rede Rafa. Pois é, o remake de Pantanal tá aí na telinha da Globo no horário das nove, tá fazendo um maior sucesso. E esse grande clássico de Benedito Rui Barbosa tá sendo adaptado pelo seu neto, o Bruno Luperi. E ronda os boatos aí, saiu nos sites de notícia que uma fonte interna da Rede Globo confidenciou que a emissora tá planejando resgatar outros sucessos de Benedito Rui Barbosa fazer um remake pro horário das nove. Estamos falando de Renascer e o Rei do Gado, dois dos maiores sucessos aí da TV brasileira e, claro, dos anos 90. E grandes sucessos atemporais, porque por onde passa, por onde reprisa, tanto o Renascer quanto, principalmente, o Rei do Gado faz um baita sucesso e todo mundo para pra assistir. A título de curiosidade, Renascer, se eu não me engano, foi a primeira novela das oito do Benedito Rui Barbosa na Rede Globo. Isso porque, a gente sabe, Pantanal, ele tinha oferecido pra Rede Globo, a Globo não quis, a Manchete foi lá e, ó, catou Pantanal pra ela, fez um enorme sucesso, ganhou prêmios, ofuscou todas as novelas da Globo lá em 1990. E a Globo, louca de ligeira, o que que fez? Foi lá, chamou o Benedito de volta e já carcou ele no principal horário de novelas da emissora e ele estreou Renascer. E Renascer foi um enorme sucesso lá em 1993, teve uma média geral aí de 60 pontos, uma das maiores dos anos 90. E repercutiu bastante, uma novela super delogiada, uma novela bem querida também por boa parte do público, por grande parte do público, na verdade. Muita gente se lembra com bastante carinho de Renascer, principalmente a sua primeira fase, que alavancou o sucesso de Leonardo Vieira e Patrícia França, que fez o casal protagonista na primeira fase, arrebatou corações aí, enfim. Renascer, um dos maiores sucessos da TV brasileira. Eu, particularmente, não gosto de Renascer, eu gosto muito da primeira fase e do último capítulo, mas eu acho uma novela muito arrastada, uma novela com uma barriga enorme, uma história que chega a uma fase que parece que não anda, que não acontece nada. Mas essa é só a minha opinião, e a minha opinião, claro, não desmerece nenhum mérito de Renascer, principalmente o seu sucesso e o seu saudosismo do público que gosta tanto dessa trama. A título de curiosidade, Renascer, que foi exibida no horário das nove, lá em 1993, foi reprisada no Vale a Pena Verde Novo, em 1995, e novamente no Canal Viva, entre 2012 e 2013. E nunca mais deu as caras na TV brasileira. E ela também está disponível na íntegra no Globoplay. E a outra trama que boatos rondam que a Globo está planejando fazer um remake também, é O Rei do Gado. Essa sim, essa sim eu falo que é um novelão. Eu sou apaixonado por O Rei do Gado. Eu acho assim, uma novela unânime, uma novela sublime, uma novela atemporal. Assim como Renascer, O Rei do Gado também fez um enorme sucesso. A estreia de O Rei do Gado aconteceu só em junho de 1996, e já em março a Globo já estava anunciando a sua estreia, já estava preparando o público para uma história arrebatadora e emocionante que ia pintar no horário das oito. O público esperou, o público aguardou, e foi isso que o público recebeu. Já na primeira fase, O Rei do Gado emocionou todo mundo, inclusive, a primeira fase, se eu não me engano, ganhou um prêmio internacional, acho que do M, se eu não me engano. Se alguém souber a informação correta, me corrija aqui embaixo, mas eu tenho certeza que ela ganhou um prêmio internacional. Eu só não lembro qual que é. Enfim, a primeira fase arrebatou todo mundo, e assim, gente, um elenco de primeira, né? Antônio Fagundes, Vera Fischer, Eva Vilma, Tarcísio Meira, nosso saudoso Tarcísio Meira, e nossa saudosa Eva Vilma dando um show aí. Enfim, uma primeira fase pra ninguém botar defeito. E depois veio a segunda fase, já no sétimo capítulo, e arrebatou mais ainda o público, uma história encantadora, tocou na ferida de temas importantíssimos. O Rei do Gado, pra vocês terem noção, falava de tantos temas importantes pra sociedade que ela não aparecia só nas páginas de teledramaturgia e afins dos jornais. Ela aparecia nas páginas de política, pra vocês terem noção. E foi esses e outros fatores, todo sucesso, todo fenômeno, o brilhantismo do elenco, as cenas marcantes, os temas atemporais, enfim, tudo isso que tornou o Rei do Gado um dos grandes clássicos, um dos grandes sucessos, não só da Rede Globo, como da televisão brasileira. Ao contrário de Renascer, o Rei do Gado já pintou outras vezes na telinha, mais vezes do que Renascer, né? Depois da sua exibição, em 96, já em 99, ela foi reprisada, não vale a pena ver de novo, com grande sucesso, audiência altíssima em alguns capítulos, chegou a ultrapassar até a novela das nove da época, que era Suave Veneno, que a audiência estava lá embaixo. E em 2011, ela foi reprisada no Canal Viva, e logo em 2015, voltou no Vale a Pena Ver de Novo, em comemoração aos 50 anos da Rede Globo. E o feito que ela fez no Vale a Pena Ver de Novo, em 99, quase que foi repetido em 2015 também, que a Globo estava ali, sofrendo com Babilônia, no horário das nove, e chegou um belo dia que Babilônia marcou 24 pontos, e o Rei do Gado, 22. Ou seja, uma novela que lá em 2015, já estava com 18 anos, o Brasil parou 5 horas da tarde para assistir o Rei do Gado, e Babilônia, todo mundo, ó, correu para você ver o poder de o Rei do Gado. E se caso você nunca assistiu o Rei do Gado, e agora pintou a curiosidade, ela também está disponível no Globoplay, na sua versão original, na íntegra, e também na sua versão da reprise do Vale a Pena Ver de Novo, em 2015. E a informação que eu trago é essa, ainda não tem nenhuma confirmação oficial da Rede Globo, são só boatos, por enquanto, né? São só informações que uma certa fonte, lá da equipe interna da Globo, confidenciou para os sites de notícia, e essa informação pipocou na internet e nas redes sociais. Eu vou deixar o link da notícia, para vocês acompanharem aqui. E, segundo essa fonte interna da Rede Globo, os remakes estão previstos, para entrarem no ar a partir de 2024, e, assim como o Pantanal, eles serão readaptados por Bruno Luperi, o neto do Benedito. E assim, se tratando de remake do Benedito Ribarbosa, já é meio que uma coisa corriqueira, né? Porque nos anos 2000, a gente teve os remakes de grandes sucessos dele, no horário 16, como Cabocla, que é um dos meus xodozinhos, eu amo Cabocla, teve Sim a Moça, teve Paraíso, e teve um certo remake, que muita gente prefere esquecer, que é Meu Pedacinho de Chão. Todas essas tramas foram adaptadas pelas irmãs do Benedito, não, pelas filhas do Benedito, perdão, e acho que Meu Pedacinho de Chão chegou a ter o dedo ali do Bruno Luperi, também, na colaboração. Então, meio que a gente é acostumado a ter remakes do Benedito Ribarbosa, a ter suas obras readaptadas em novas versões para a TV brasileira. Só que eu fico imaginando, Renascer, e principalmente O Rei do Gado, é aquele tipo de novela que ainda está muito forte na memória do público. Será que realmente vai dar certo esse remake? Quando se fala de O Rei do Gado, já vem a imagem do Antônio Fagundes, como Bruno Mezenga, da Patrícia Pilar, como Luana, do Raul Cortez, principalmente. Então, assim, é uma história muito viva na memória do público, é uma história muito forte, que o público se lembra de cabo a rabo, quem assistiu. Foi reprisada recentemente, então, assim, eu particularmente, eu não sei se talvez daria certo, né? É diferente de Pantanal, que Pantanal foi exibida na Manchete, foi um grande sucesso, foi reprisada em 2008, lá pelo SBT, então, assim, muita gente se lembra, mas muita gente também não assistiu, principalmente os mais novos, não assistiram Pantanal, né? Então, muita gente está conhecendo agora, e até algumas pessoas estão conhecendo tanto essa versão nova, quanto a original, que tem várias páginas aí no Facebook e no Twitter, fazendo comparações com as cenas, né? Tem uma cena ali, eles postam a cena da original, então, muita gente está acompanhando por esse lado, outras pessoas, por conta própria, decidiram assistir a original também, enfim, então, é uma coisa meio diferente de O Rei do Gado, que passou no Vale a Pena Verde Novo recentemente, está disponível na íntegra no Globoplay, não só na íntegra, como na versão do Vale a Pena Verde Novo também, assim como o Renascer, que está lá, então, eu não sei se daria certo, talvez poderia dar, talvez poderia estar, mas, eu acho que teria muito mais comparações com a original, do que Pantanal está tendo, principalmente O Rei do Gado, por todos esses fatores que eu já citei. E também dá a impressão, eu estava conversando com o Fatiello, dá meio que a impressão de preguiça da Globo, né, meio que um comodismo misturado com preguiça, eles estão vendo que Pantanal está fazendo sucesso, que é uma novela, um estilo de novela que hoje em dia não se faz mais, né, uma novela rural, com umas coisas meio fantasiosas, né, a Maria Marroa virando onça, tem bastante coisas lúdicas em Pantanal, que hoje em dia é bem raro a gente ver nas novelas, principalmente novelas das nove. E Renascer é um tipo de novela que também brinca um pouco com essa coisa lúdica, né, a direção do Luiz Fernando Carvalho trazia bastante coisa do teatro, então foi isso que arrebatou o público lá em 1993, esse é o diferencial dela. O Rei do Gado não tem lá essas coisas, não tem nada de misticismo, nem nada, né, que eu me lembre, mas, querendo ou não, é um estilo de novela que hoje em dia está bem raro na TV brasileira, então parece às vezes que a Globo, né, vendo o sucesso de Pantanal, o Pantanal falou, não, então os outros remakes também vão fazer sucesso e meio que está com preguiça de arriscar no novo. Bom, se uma novela rural está fazendo sucesso, então por que não chamar o próprio Bruno Luperi para desenvolver uma história original que seja rural, que tenha essa parada lúdica, um pouco de misticismo, mas que seja uma história nova, mas não, a Globo quer recorrer ao que já deu certo e quer trazer de volta repaginado, e eu vejo isso, sabe, tipo, com meio de comodismo, com meio de preguiça, sabe, de tentar apostar em coisas novas. Mas, enfim, essa é só a minha opinião e eu quero saber a opinião de vocês. O que vocês acham dessa notícia, desse boato, de que a Globo pretende trazer novas versões, novos remakes das tramas de Benedito e Barbosa no horário das nove? Comenta aqui embaixo, comenta também se você assistiu Renascer, se você assistiu O Rei do Gado, a princípio nós temos um especial de O Rei do Gado, então dá uma conferida aqui na nossa playlist de especiais de novelas que tá lá, tá bem bonito, tá bem bacana de assistir. Curta esse vídeo, compartilha, manda pra Bolê Noveleira, manda pros amigos, manda pra família, pra todo mundo ficar sabendo se essa notícia vai se oficializar ou não, isso só o tempo vai dizer, até porque, como eu disse, esses remakes, se acontecerem, segundo a fonte interna lá da Globo, eles estão previstos pra entrar no ar a partir de 2024, então, o que nos resta é aguardar pra ver. E eu vou ficando por aqui, mas antes, repetindo aquele recado do início do vídeo, se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui no canal, ative o sininho pra receber todas as notificações, e caso você já seja inscrito, dá uma conferida, vê se o sininho tá ativado em todos, pra você não perder nada do que rolar aqui no Rede Atos. Eu vou ficando por aqui, um grande beijo, um grande abraço, fiquem com Deus, e até lá. Tchau. 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 Tchau.